Sejam todos bem-vindos ao Paraíso da Vavó Vera Essas aqui são as olhos de boneca Que eu comprei, né? Paguei, foi 20 reais cada uma O pessoal queria saber, né? Quanto custava cada uma 20 reais, né? Comprei também o esfagno Olha, cada uma mais linda do que a outra, olha Comprei pra mim porno coqueiro Olha essa aqui, que miudinha, que linda Às vezes eu comprei duas de cada uma Sabe? Essa aqui eu ganhei de presente Não sei a cor, mas tá bom Olha que mimo que é, olha Linda, né? E vou colocar naquele coqueiro lá Ah, aqui eu tenho o esfagno Que eu vou colocar assim, ó Um pouco aqui na água, assim, ó Pra umedecer Primeiramente a gente coloca na água Quando a gente vai pôr nas árvores A gente coloca o esfagno na água Pra umedecer, né? Depois a gente pega Deixa eu ver agora qual que eu vou Olha, aí a gente pega Tira aqui dos vasinhos, ó Deixa eu ver se vai sair facinho Vai, ó Olha aqui Que lindas Aí eu vou colocar aqui, ó Vou colocando todas elas aqui dentro Pra hidratar Pra mim tirar essas pedrinhas E ver onde é Abrir as raízes dela Pra mim pôr no coqueiro Vou pegar todas elas Só que eu vou pegar de pouco, sabe? Conforme eu for colocando nas árvores Olha como é brilha, tá vendo? Põe aqui dentro É uma de cada uma Que eu quero Primeiro Olha essa Linda E olha Já tá com bastante brotação, ó Tem bastante brotinho Vamos tirar essa aqui Tá vendo? Olha Tem cartão Tem pedra Então eu vou deixar um pouquinho Aqui dentro Hidratando Pra depois eu abrir elas Pra me levar no coqueiro O esfagno Aí a gente cata assim Um tantinho de esfagno Pra proteger Pra umidade, né? Por enquanto Até elas enraizarem A gente põe um tantinho assim De esfagno E coloca nos coqueiros Tá muito bonita Essa Aí eu vou pegar aqui Assim, ó Deixa eu ver se é que eu peguei Primeiro Põe pra cá Ele foi dando um jeitinho Assim, ó Devagarzinho Tirando esses Deixa eu pôr aqui Aqui As raízes, ó Só separar assim Pra abrir Pra pôr lá no coqueiro A gente leva Leva um pouco de esfagno Pode pôr aqui Por fora Pode pôr aqui em cima Então eu vou levar Olha esse lado aqui É o lado que vai brotar Vai ter brotação Então eu vou pôr aqui por cima Assim Pra dar umidade Na sua Eu vou levar aqui no coqueiro Assim, ó Deixa eu pôr mais um pouquinho Pra cima Bem apertadinho Deixa eu pegar mais Pode ser barbante Pode ser camiseta Aí fixa bem, né Pra Depois eu corto essas pontinhas Depois das minhas orquídeas colocadas No coqueiro Olha só Que maravilhosa Que ficou Então eu quero mostrar pra vocês Como que ficou Olha Colocadinho Olha a cor Olha aqui Branca Olha que linda Aqui a roxa Com o branco Fixei todas elas no coqueiro Este lado aqui São as que eu fixei O ano passado Olha Agora já estão direto no coqueiro Tá vendo Tudo com brotação nova Na próxima vez que der flores Aí elas também vão florescer Mas essa aqui tá um espetáculo, né Olha 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 essa que brotação linda Que veio Na próxima ela carrega Ela já deu umas florzinhas Aqui embaixo Vai dar mais aqui, ó Mas a brotação tá linda Então meu coqueiro Ficou assim, ó Olha um coqueiro bem alto Dá pra pôr até lá em cima Ficou lindo Gosto de mostrar essa aqui Pra vocês Que está no tronco, ó Olha aqui embaixo Bem-vindo a uma brotação Muito bonita Agora eu vou mostrar Essas aqui, ó Essas aqui também Foi daquele jeito Já estão começando A fixar nas árvores, ó Tá vendo? Ó Tá bonita Ainda vai dar flores Com a brotação bonita Olha Olha que brotação linda Aquela ali eu fixei Tudo em árvore Olha esta Mais uma volta Em volta dela inteirinha Tem orquídea Essas aqui já estão Enramando nos buraquinhos Do abacateiro Abacateiro também Elas gostam Porque o abacateiro Não solta casquinha Isso aqui é uma chocolate Espero que vocês gostem Compartilhe da página Vovoveira Curta o vídeo todo Ficou lindo Aqui embaixo O abacateiro E aí Obrigado.